Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também! Peço a sua ajuda também para o nosso canal. Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje irei comentar sobre uma enquete que eu deixei no meu canal sobre a seguinte pergunta. Quais as espécies vegetais que você tem na sua casa? Essa enquete foi respondida por 93 pessoas e eu achei bem diferente da que eu costumo perguntar nas palestras, nas oficinas que eu tenho dado pelo Brasil afora, ok? Então, vamos lá às respostas, né? Esse vídeo é bem curtinho, se vocês puderem assistir, seria bem interessante. Na verdade, as respostas dessa pergunta teve como consequência do que nós passamos agora, né? Nesses anos, né? De 2020 até agora, tá? Um problema de saúde mundial que nós tivemos, tá certo? Mas vamos lá às respostas, né? Eu fiquei realmente surpreso, né? Das porcentagens. Tudo bem que foi um pouco mais de 90 pessoas que participaram dessa enquete. Vamos lá, né? Alternativa A seria, eu coloquei aqui como orquídeas, né? 23% das pessoas têm orquídeas, tá? É um número bastante relevante, né? A rosa do deserto, 13%, eu achei um pouco baixo, né? Porque é uma planta do momento, né? E a terceira alternativa, samambaia e avencas. Somente 3% disseram que tinham samambaias ou avencas, né? Em alternativa D, eu coloquei plantas e folhagens, aí foi a minha maior surpresa, né? 27% dizendo que tem na sua casa plantas conhecidas aí como folhagens, né? Entrando aí, jiboia, filodendrons, né? Podemos dizer aí até exameocucas e algumas outras plantas. E por último, eu coloquei todas as anteriores, né? Deu 34%, tá? Então, um número bastante relevante, né? Isso prova que, com esse problema que a gente teve, né? Problema de saúde mundial, né? A gente teve um incremento muito grande, principalmente com relação às pessoas cultivando as plantas na sua casa. Foi um dado bem expressivo, bem interessante, tá? E a gente percebe, principalmente, quando as pessoas começam a efetivamente participar. A gente fica até surpreso, né? Pela quantidade de perguntas que eu recebo nesse canal, ok? Então, cada vez mais pessoas, né? Se interessando em cultivar as plantas na sua própria casa, na chácara, ok? Ou ainda no apartamento, tá certo? Então, esse canal foi feito para isso mesmo, tá? Tentar passar informações um pouquinho mais precisas, técnicas, né? Para que vocês obtenham informações sobre o cultivo de plantas, ok? Foi uma enquete que eu estou fazendo todas as semanas, né? Se vocês puderem participar dessas enquetes, a gente consegue entender, mais ou menos, a gente consegue entender as principais dificuldades, né? E, principalmente, com que tipo, nesse caso, com que tipo de plantas, né? Vocês estão manuseando, tá certo? Então, agradeço a todos aqui, né? Se vocês puderem dar um like, né? Compartilhar esse vídeo e se inscrever, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais dois colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né? Classificação das espécies. Como em todo vídeo, a gente dedica o vídeo para uma entidade assistencial. Hoje, eu estou dedicando para a Casa Lar Amigo de Jesus. Essa entidade acolhe crianças com câncer, tratamento de câncer, tá? E precisa muito da sua ajuda, ok? Então, se vocês puderem doar qualquer coisa, tá certo? Eu vou deixar aqui no slide. Vocês podem entrar em contato com eles, tá certo? Roupas velhas, limpas, alimentos não perecíveis, brinquedos, tudo isso ajuda muito essa criançada, tá certo? Conto com vocês para essa entidade. E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá? Para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil. Todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.